Logo na entrada é nítido os problemas com a estrutura da casa O que mantém em pé são essas pernamancas já desgastadas com o tempo Do lado de dentro, os pedaços de tábuas já não cobrem os buracos Ana Carla hoje dedica o seu tempo para cuidar dos pais idosos Em 2017 foi demitida do trabalho, após desenvolver um cisto no joelho Hoje não consegue trabalho Eles vivem apenas com o auxílio do governo federal E um pouco de dinheiro fazendo faxinas Ninguém quer uma pessoa como eu, porque tem medo de cair Tem medo de romper o cisto que está no joelho As autoridades que estejam vendo para eu poder ficar Porque a gente não dorme, pode desabar, as chuvas que dão são fortes Meu pai não corre, eu não corro, nem tampouco minha mãe Essa aqui é a realidade da dona Ana Paula, que mora com um pai de 64 anos e a mãe de 65 O assoalho está comprometido, quase não dá para caminhar aqui na residência A sua mãe tem baixa visão e diabetes alto Dona Maria, quando chove eu imagino que a senhora tem medo, né? Tenho, porque por ali vem muita água aí da rua Desce muita água aqui Quem que vai dormir assim, né? Tira o sono da pessoa Seu Almir não enxerga de um lado e teve derrame A cama que dorme com a esposa fica do lado onde pode desabar a qualquer momento A família tem vivido de doações Único suporte nessa luta pela sobrevivência O que vier é bem-vindo, né? Com uma madeira, uma dozeira de tábua, ripão Qualquer coisa que vir, né? Elas podem entrar em contato pelo Pix, que é o meu CPF É o 013-754-372-75 Ana Paula, Coelho Oliveira E aí Obrigado.